Você já está preparado? Não? Então prepare-se! Vem aí a melhor balada de garça! Neste carnaval, uma festa única! Sexta, dia 28 de fevereiro, no Garça Tênis Clube! Sexta top, funk, folia! Festa monstra, com o DJ Jaiminho rolando o melhor do funk! No palco, o grupo Sorriso Inocente, com o melhor do padrote! E mais, com MC Bielzinho e MC Rafinha, agitando a galera! Funk, folia! Festa top! A melhor balada da região! Siga a luz e venha pro fluxo! Convites no Garça Tênis Clube, na Zump e com o DJ Jaiminho no carro de som! Primeiro lote, 10 reais! Segundo lote, 15! Terceiro lote, 20 reais! Esta é mais uma promoção exclusiva, DJ Jaiminho! Sempre com as melhores festas da região! O aguantão é dessas! Caca de mim, perereca! Você já está preparado? Não? Então prepare-se! É só no baile! Vem aí a melhor balada de garça! Neste carnaval, uma festa única! Sexta, dia 28 de fevereiro, no Garça Tênis Clube! Sexta top, funk, folia! Festa monstra, com o DJ Jaiminho rolando o melhor do funk! No palco, o grupo Sorriso Inocente, com o melhor do padrote! E mais, que MC Bielzinho e MC Rafinha agitando a galera! Funk, folia! Festa top! A melhor balada da região! Siga a luz e venha pro fluxo! Convites no Garça Tênis Clube, na Zump e com o DJ Jaiminho no carro de som! Primeiro lote, 10 reais! Segundo lote, 15! Terceiro lote, 20 reais!